Beleza, tecnologia, novidade, tudo isso e muito mais aqui na Clínica Paris. Doutora Michelle. Nós temos agora aqui na Clínica Paris uma técnica de tratamento facial coreana inovadora, que é chamada de BB Glow. Ela serve para tratamento de melasmas, de cicatrizes de acne, de oleosidade, tudo para deixar a sua pele com aspecto de porcelana. Venha para a Clínica Paris.